Meu nome é Miguel Alfa, sou nascido criado no Complexo Alemão. Minha inserção nas artes acontece em 2001 através do grafite. E a partir disso eu começo a me interessar em produção de imagem, começo a pensar em imagem, composição. E a intenção do trabalho está muito relacionada a outras coisas que vão além também da narrativa. Que é o gesto da pintura, a materialidade que eu proponho na tinta, com o material, com a tinta. O que eu quero propor na pintura em questão de sensação é tempo. Porque eu acho que essa pintura também fica para a memória. Como se fosse uma fotografia velha de família, que você pega ali dentro de uma mala que sua avó guardou. Então, essa pintura é da minha última exposição, chamada O Tremor e o Terroso. Ela faz uma relação com as experiências que eu tive na minha infância, diretamente. E está muito relacionada às brincadeiras de infância que eu tive. Isso aqui é uma clássica imagem de uma criança fazendo rabiola numa pipa. Então eu faço uma analogia com a questão da esperança mesmo. Por isso que o nome dessa pintura é A Luz Há de Chegar aos Corações. Porque mesmo com o tempo nublado, mesmo com o ambiente hostil, ele está ali fazendo a rabiola dele. Essa pintura se chama Canção para a Minha Criança Ferida. E ela trata de um feminicídio que aconteceu em Nova Iguaçu, que foi a mãe de um amigo meu. Foi assassinada pelo namorado. É uma reflexão sobre muitas coisas que envolvem o feminicídio e sobre o rastro que ele deixa. Em paralelo à produção das minhas pinturas grandes, eu dei início a uma produção de pinturas menores. Ela começou quase com uma ideia de exercício. Eu comecei a fazer essas pinturas pequenas, muito inspiradas no filme Moonlight, que trata de masculinidades. E quando eu fui convidado pelo canal Curta para fazer a ação no stand da Arte Rio, eu fiz questão de inserir essa série dentro dessa proposta de estar fazendo a pintura ao vivo. E se você não quiser, eu vou me dar uma boa 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 Obrigado.